Aplausos 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 Varita Durm Aplausos Olhar pra você de novo Foi poder brincar num jardim Que a paixão foi bea Achar outra vez teu rosto Foi um gosto antigo de amor De quando eu arreia E à noite eu deixava doer por dentro E sobe e cantava em verso E chamava o cansaço e o sono Pra conversar com você de novo Ou correndo pra dar mergulho Ou na quadra por trás da rede Ou comendo e ficando junto Ou chorando e por trás da lua Ou brincando no meu piano Ou nós dois molhando na chuva Ou beijando durante o filme Ou fazendo o amor Olhar pra você de novo Foi poder brincar num jardim Que a paixão proibia Outra vez teu rosto Foi um gosto antigo de amor De quando eu arreia De quando eu arreia Aplausos 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 Aplausos